Doutor Arthur Fleury, você tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Fala, Silvio, aí, beleza? Tô tranquilo. Ô, cara, você foi acabar com a festinha do camarada no motel? Por que você não deixou a alegria do cara, mano? Na verdade, deixei, né? Isso foi uma prisão preventiva. A gente pediu a prisão, saiu hoje, depois que a gente prendeu. Olha, me explica a situação, porque é o seguinte, foi tanto ato criminoso que ele cometeu, que eu quero entender por onde começou. Vamos lá. Porcelante é o distrito de Guapó, né? Então, esse rapaz aí, ele não tinha arma, né? Ele não tinha dinheiro, não tinha automóvel. O que ele fez? Primeiro, ele assaltou uma família que tava numa moto, com uma criança, inclusive, derrubando eles da moto, com um simulacro, machucando a criança, pegou essa moto. Foi pra Guapó. Chegou em Guapó e não tinha dinheiro. O que ele fez? Assaltou o posto de gasolina, né? Assaltou o posto de gasolina, pegou cerca de mil reais e aí chamou mais algumas pessoas para assaltarem mais três postos, eles não quiseram ir. Como ele tava sozinho, ele achou por bem, chamar uma namorada lá dele, sei lá o que que era, e foram para o motel, gastou o dinheiro todo e depois nós pedimos a preventiva dele e saiu hoje, cumprimos. Ele queria o dinheiro pra comprar uma arma de fogo porque eles queriam matar mais outra pessoa. Enfim. Que isso, cara? Qual que é a ficha criminal desse cara, antes desses crimes aí? Ele tem passagem por tráfico de drogas, já foi preso por tráfico de drogas e agora por roubo. Você conseguiu ouvi-lo assim? Ele falou alguma coisa no interrogatório? Falou, falou tudo isso que eu te falei aqui, ele falou tranquilamente. Que isso? Ele falou tranquilamente, ele confessou todos os atos, falou que queria realmente comprar essa arma de fogo pra matar outra pessoa e foi pro motel porque o dinheiro não dava pra comprar arma de fogo, mil reais, na verdade, você não compra a arma de forma legal, muito menos de forma ilegal no mercado negro, né? Então ele falou, já que o dinheiro não dava pra comprar arma, vou aproveitar o dinheiro. Foi fazer a festinha dele, é isso aí. Agora, ele já passou pela audiência de custódia, doutor? Está passando neste exato momento. Espero que ele fique preso. É porque é um absurdo, né? A gente imaginar, ele contou pro senhor que queria matar. Olha só, a gente fala de tudo, que machucou a criança, que roubou a moto, que foi pro motel gastar o dinheiro dos crimes cometidos, mas pra mim o mais sério em observação nesse momento é que o cara é um possível homicida no mercado, digamos assim. É um possível homicida que pode, daqui a pouco, sendo investigado por uma delegacia de homicídios do estado de Goiás. Ele chegou a dizer que tipo de desafeto ele tinha? Ah, essas facções aí, essas porcaria aí, essa guerra do tráfico aí que ele sempre tem, né? Um inimigo do outro e fica essa guerra aí que sem fim, né? Ele realmente falou, particularmente também, que cobrou essa arma justamente pra se defender, pra matar porque estava sendo ameaçado, e é isso aí, vai tocando, vai assaltando, vai roubando, e como ele, só a questão dele querer matar, isso não configura crime, tá em atos preparatórios, ele não vai responder por isso, vai responder apenas pela... Apenas não, né? Já por roubo, né? São dois roubos, roubo circunstanciado, e agora tá preso. Mas não tinha tornozeleira não, né, Arthur? Não, ele não tinha tornozeleira não. Tomara que não ganhe, né? Porque, infelizmente, as audiências de custódia, eu não posso desmerecer, porque tem casos que funcionam, em sua quase total maioria, eu vejo o pessoal que não deveria conviver em sociedade, pelo menos até aprender uma lição dentro do presídio, ou pior, né? Aprender uma lição de um crime ainda maior a ser cometido, mas ganhar uma tornozeleira pra... Não, isso é um absurdo. Obrigada, viu, meu amigo?